E o que que legitima o poder dos tribunais constitucionais e das supremas cortes nesse universo? É que a democracia não é feita apenas do processo eleitoral, ela não é feita apenas das maiorias políticas. A democracia pressupõe o respeito às regras do jogo, que se chama Estado de Direito, e ela pressupõe o respeito aos direitos fundamentais. E as maiorias políticas podem pretender mudar as regras do jogo para se perpetuarem ou podem violar direitos fundamentais. É para isso que existem tribunais constitucionais, para dar limite ao poder das maiorias políticas. Portanto, em todos os países democráticos do mundo, existe algum grau de tensão entre quem exerce o poder político majoritário e quem tem o papel de limitar o poder político majoritário. Portanto, não há nada de muito extraordinário no fato de que aqui e ali surge algum grau de divergência ou algum grau de tensão entre os poderes eletivos e os poderes controladores da constitucionalidade. Nesse ambiente, no entanto, o Brasil tem uma peculiaridade que o distingue dos outros países, inclusive o da França. O Brasil tem um conjunto de peculiaridades. O primeiro, a Constituição brasileira, ela é extremamente abrangente. A Constituição brasileira, ela, como todas as constituições do mundo, ela organiza o Estado, o Brasil é uma federação, ela organiza os poderes, define as competências do legislativo, do executivo e do judiciário e ela tem uma declaração de direitos, define os direitos fundamentais do povo. A Constituição brasileira faz isso e todas as constituições democráticas fazem isso. Só que a Constituição brasileira faz mais. Além de fazer o básico, ela também contém o sistema tributário, o sistema previdenciário, o sistema de saúde, o sistema de educação, o sistema de proteção ambiental, o sistema de proteção das comunidades indígenas, o sistema de interferência do Estado no domínio econômico, o sistema que rege os meios de comunicação social, o sistema de proteção da criança, do adolescente e do idoso e por aí vai. Ou seja, a Constituição brasileira trata de muito mais temas do que as constituições do mundo de uma maneira geral. Isso faz com que, no Brasil, algumas matérias que em outras partes do mundo são da política, no Brasil elas são judicializáveis. Porque trazer uma matéria para a Constituição é, de certa forma, retirá-la da política e trazê-la para o direito. Se você está decidindo as questões mais divisivas da sociedade brasileira, alguém sempre fica desagradado. Se você decide uma questão que envolve agricultoras e comunidades indígenas, um dos dois fica chateado. Ou algumas questões que envolvem agronegócio e meio ambiente, um dos dois lados fica chateado. E são lados que vocalizam a sua insatisfação. Portanto, o prestígio e a importância de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública, porque a gente está lá para desagradar mesmo, muitas vezes, e é inevitável. Mas acho honesta e sinceramente que se tem uma instituição que serviu bem ao Brasil nos últimos tempos, sobretudo nos últimos tempos, na pandemia e na proteção das instituições democráticas, foi o Supremo Tribunal Federal. Portanto, no Brasil, como em todo o mundo, a questão da legitimidade democrática é passível de discussão, é passível de debate. O lugar de se debaterem os temas é no Congresso Nacional, mas é preciso que na vida a gente não se assuste com a assombração errada. O Supremo não tem sido parte do problema, o Supremo tem sido parte da solução, na minha modesta e não totalmente imparcial visão. E aí